Revive! Estás bom, Revive? Um grande abraço para ti. O Revive também se tornou ministro há poucos dias. Um grande abraço para ti, meu amigo. Tu dizes-me Gonçalo, nas últimas eleições votei no Livre. É o partido com que mais me identifico. Concordo com 20% das propostas do Chega. Acho-te inteligente. Meu caro amigo, olha, deixa-me dizer-te, pá, eu fico extremamente lisonjeado, mas do fundo do meu coração e do meu cérebro, pelo que tu acabaste de dizer. Primeiro porque somos pessoas, não vou dizer completamente antagónicas, como tu dizes 20%, ok, mas somos em grande parte antagónicos intelectualmente e em termos ideológicos. Portanto, o facto de tu teres a capacidade de reconhecer mérito intelectual a alguém que é oposto a ti, é pá, deixa-me muito feliz e ainda mais quando essa pessoa, é pá, sou eu, eu tenho de estar mesmo grato. Pela doação que fizeste, obviamente, muito obrigado pelo apoio que dás ao projeto, também por seres ministro, mas deixa-me agradecer-te imenso porque, é pá, este canal, toda a gente sabe as minhas preferências políticas, eu não as escondo, como saberão, aliás, eu estou sempre a dizer qual é o partido que eu me belite, não sei o que, não sei o que mais, mas eu gosto que haja aqui um debate saudável, eu tenho pessoas aqui no canal de outros partidos, eu sei que tenho malta do PS, porque eu às vezes ponho sondagens, se calhar tu até respondeste isso, a pena é que o YouTube só dê 5 opções, não sei se isto é essa sondagem, revive, mas o YouTube só dá 5 opções, então eu tenho que juntar PS, PSD, chega, iniciativa liberal e depois os partidos todos da esquerda mais radical, como é o caso do livre. Mas é curioso, pá, é fixe, é pá, olha, muito obrigado, e é fixe porque tu fazes comentários e interages aqui com o Malta na live e és um tipo educado, portanto, olha, agradeço-te imenso pela tua doação, pelo ilogio que fizeste à minha pessoa e pela honestidade intelectual e a neutralidade axiológica que às vezes temos que ter para conseguir estar a ouvir durante uma hora e tal, às vezes, que é o tempo das minhas lives, não é? Uma pessoa com a qual não concordamos particularmente em toda a linha, em toda a linha, ou pelo menos em 80% dos casos, pá. A sério, muito obrigado, muito obrigado, fico mesmo, pá, do fundo do meu coração. É das coisas que eu mais gostei de ouvir porque este canal, antes de ser criado para eu propagar a minha ideologia da extrema-direita, não é? Como a malta da oposição gosta de dizer, não é? Este canal é mais para eu ditar a forma como eu penso, mas também para gerar debate às pessoas, sabe? Eu hoje, no meu vídeo do segundo canal, disse, é pá, eu sei que este tema é complexo e tal, é um tema fraturante, portanto, espressem a vossa opinião, sem se andarem a matar e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, acho que isto é extremamente saudável, a sério, extremamente democrático. Estão a ver? Mesmo que a malta diga que eu não queira ser democrático, um gajo acaba por ser democrático. Olha, Revive, muito obrigado pela tua doação, muito obrigado pelas tuas palavras, e deixa-me dizer-te, pá, se calhar tu até gostas de mim porque eu elogio bastante o Rui Tavares num panorama intelectual, e isso é verdade, e acho que tu até vais concordar comigo, quando, se calhar já me ouviste dizer... Boa noite, meu caro! Quando já me ouviste dizer várias vezes que o próprio Rui Tavares, para alguém do eleitorado, para alguém que vota à esquerda, numa esquerda mais radical, é alguém que agrada muito esse tipo de massa, em termos eleitorais. Porquê? É alguém que é bem parecido, tem um discurso coeso, intelectualmente é muito forte, é quase um rebranding do Francisco Loussan, só que com menos capacidade capilar, não é? Porque aquele cabelo também já está nos dias do Augusto Santos Silva. Mas, brincadeiras à parte, é efetivamente da esquerda parlamentar toda, da mais à esquerda, ok, do PCP, do Bloco de Esquerda e do LIVRE, eu diria que o deputado mais competente é mesmo o Rui Tavares, a par com a Mariana Mortágua, depende dos assuntos. Num panorama mais social, vou ditar o Rui Tavares, num panorama financeiro ou económico, dita a Mariana Mortágua, sem sombra de dúvidas. Portanto, meu caro amigo, olha, muito obrigado, não sei se tens algum tipo de vida parlamentar ou política no LIVRE, ou não sei, ou seja, uma era apoiante, mas sorte para ti, tá, muito sucesso, e mais uma vez, muito obrigado pela tua doação e pelas tuas palavras, que é o mais importante. Meu caro, muito obrigado e um abraço. E ainda bem que és ministro. Os ministros têm estrelinhas à frente, muda a cor. Entretanto, tive aqui também uma doação do Viriato 59, que se não estou em erro, está no Canadá, e um abraço para ti, Viriato, e para o Canadá, e também para o Dani Tivichel, porque o Dani Tivichel é um ministro meu, que também está no Canadá, e eu não me esqueço disso, lamento que vocês tenham que viver num país liderado pelo Justin Trudeau, que não sei se sabem, mas o Justin Trudeau, há um mito na internet, que, enfim, não sei se aquilo é verdade ou não, que diz que o Justin Trudeau é filho do Fidel Castro, não sei se têm noção, porque o Fidel Castro efetivamente interagiu com a mãe do Trudeau, e o Fidel Castro e o Trudeau são muito aparecidos, pá, é assustador. Pois, e quem é que foi Totó e Memé? O pai, o pai, do Justin Trudeau, não é? Portanto, isso aí é que é o mais preocupante. Para quem não sabia deste dado, é uma coisa muito interessante. Portanto, olha, Viriato, se quiseres fazer uma pergunta, porque fizeste só a doação sem pergunta, estás completamente à vontade, meu caro amigo, faz só o arroba, que é para eu ver mais facilmente, tá? Eu respondo com o maior gosto. E pronto, olha, agradecer-te mais uma vez, um abraço para o Canadá. E pá, e tenta sobreviver. Eu, por exemplo, se quisesse ir viver para o Canadá, já não podia, porque os estrangeiros agora estão proibidos de comprar casa no Canadá. Boa noite, queques! Boa noite, pá! Boa noite, queques! E, portanto, olha, um grande abraço para ti, se quiseres fazer uma pergunta, estás completamente à vontade. Entretanto, tenho mais um ministro, o Filipe Alex, grande Filipe Alex, grande Filipe Alex. Tu ontem fizeste uma doação no final da live, eras tu, não eras? Se não estou a erro. António, amigo, muito obrigado pela tudo ação, pela tudo ação, não, pelo pelo PEC de ministro. Tens agora direito, já agora, para quem chegou, entretanto, e não sabe o custo, é 2,99 por mês. Eu não aumentei os preços que é a inflação. Pá, como diria aí um famoso youtuber, de seu nome no meio, Elidar Irmão, isto já é antigo, mas pronto. Mas pronto, Filipe, muito obrigado por teres tornado ministro, ministro, tens 60 e tal lives, 60 lives, já deve teres chegado às 60 lives, 60 e tal lives, 10 a 20 vídeos, e 17, 17 emojis, 18 emojis personalizados à volta disso. Portanto, podes usufruir disso tudo agora, para quem não sabe e é ministro, basta ir à parte dos vídeos no meu canal, fazem-se o Carol para baixo, e têm os vídeos, depois, se quiserem ver as lives, vão em indireto, e vão para baixo e veem as lives todas, e depois, se quiserem ir, mesmo especificamente, têm uma parte que é apoio ao canal, e têm lá as lives todas, e não sei o quê, e os vídeos todos, e tudo mais. Portanto, olha, muito obrigado por teres juntado aqui ao pacote de ministros, e um grande abraço para ti. Entretanto, tive também aqui uma doação do Bruno Perano, é pá, Bruno, tu hoje estás, eu sinto-me em Portugal, e tu és o meu Banco Central Europeu, que a quantidade de vídeo, que tu já mandaste hoje, é pá, obrigado, pá. Revive, grande honestidade intelectual, olha, sim senhor, é verdade, e é isto que eu gosto, pá, sério, eu fico feliz. e eu fico feliz.